Música Utilizamos a plataforma Charjo em 5 mil hectares e obtivemos uma economia de aproximadamente 60%. Além da praticidade de uso da plataforma, há também uma facilidade na inserção dos mapas, os arquivos nos pulverizadores. Utilizamos também os mapas de power zone para plantio e adubação do milho safrinha, o qual estaremos colhendo em breve. Além da importância da economia financeira, há também um uso racional dos defensivos, o qual vem colaborar muito com o meio ambiente. Eu tive a oportunidade de estar testando a plataforma da Charjo, um equipamento que auxilia no controle de ervas resistentes. E aqui no nosso caso foi a erva, o amargoso. Nós tivemos uma economia de 94% de economia numa área e 96% de economia na área seguinte. A plataforma é muito fácil de trabalhar, fácil de instalar, boa para mexer. E eu recomendo o equipamento porque ele é muito versátil e fácil de trabalhar. A experiência que a gente teve com a equipe da Charjo na última safra foi uma experiência muito boa. A gente conseguia marcar os voos e as visitas com certa facilidade. Bom, após a gente usar a Charjo, a gente percebeu algumas melhorias da maneira que a fazenda. A gente conseguiu utilizar o nosso uso de herbicidas, posicionando apenas em alguns salhões que necessitavam. Então, a gente conseguiu reduzir a quantidade de herbicida e água utilizada, otimizando o tempo da máquina. A gente conseguiu otimizar também o nosso uso de sementes e fertilizantes. Tendo incrementos, a gente conseguiu fazer o planejamento para outras safras. À medida que a gente viu problemas de nematóide ou problemas de pragas, a gente conseguiu posicionar produtos para tentar fazer o controle dessas adversidades que a gente estava percebendo em campo.